Olá, pessoal! Eu sou o professor Douglas Maioli. Vamos resolver esse exercício de integral indefinida, assinar a alternativa que corresponde à integral indefinida, que é a integral de 1 sobre x menos raiz quinta de x³ mais 1 sobre raiz cúbica de x². Pensei que, tirando esse daqui, porque é a integral de 1 sobre xln, os outros dá para arrumar para deixar em casa de função potência. 1 sobre x, eu não vou passar para cima x⁻¹, porque se eu for usar a regra da função potência, menos 1 mais 1 dá zero, e aí eu vou passar o zero dividindo. Então, essa daqui não usa a regra da função potência no 1 sobre x. Se fosse 1 sobre x², 1 sobre x³, aí você passava para cima x⁻². Mas, no caso do 1 sobre x, é ln mesmo. Então, vamos reescrever essa integral aqui. integral 1 sobre x, mantém 1 sobre x. Aqui, raiz menos raiz quinta de x³. Não, gente, não tem que toda potência com expoente de fração é uma raiz? Então, toda raiz é uma potência com expoente de fração, onde o cara que está na sombra vai para o sol, o cara que está no sol vai para a sombra. Aqui, mesma coisa, 1 sobre, aqui também, né? Raiz cúbica de x², raiz virou uma potência com expoente de fração. O cara que está no sol vai para a sombra, o cara que está na sombra vai para o sol, o cara que está no sol vai para a sombra. Já dá para derivar? Ainda não, falta só um detalhezinho. Qual é o detalhezinho? integral de 1 sobre x, aqui já está certo, ln de x, menos x³, aqui também dá. Eu vou passar esse x²³ para cima. Aí vai ficar 1 que multiplica x⁻²³, né? Eu peguei uma potência que está no denominador, passei para o numerador, trocando o sinal do expoente. Esse 1 eu não preciso colocar, ok? Ficou desse jeito, então vamos calcular essa integral. Então, vamos lá. Integral de 1 sobre x é ln de x, a gente já sabia disso, já tinha falado. Menos, e aqui x³⁵, regra de como integrar a função potência. Soma 1 no expoente e esse expoente passa dividindo, né? Então, no caso aqui, 3 quintos, se eu fazer 3 quintos mais 1, quanto que fica? Mais 1. Esse 1 eu transformo em 5 sobre 5, né? Porque 1 e 5 sobre 5 é igual. Porque aí eu deixo o denominador igual, 5 mais 3 é... 8 quintos. Então, aqui vai ficar x⁸⁵ e esse 8 quintos passa dividindo, ok? Mas aqui a mesma coisa, aqui menos 2 terços, né? Menos 2 terços mais 1. Esse 1 vai virar 3 sobre 3, porque 3 sobre 3 é 1. Mas agora o denominador igual só faz a conta com o numerador. Menos 2 mais 3 dá 1 positivo. Então, aqui vai ficar x¹³ e esse 1 terço passa aqui dividindo. Agora, para finalizar, a gente tem aqui ln de x menos... Esse x⁸⁵, toda potência com expoente e fração, é uma raiz em que o cara que está no sol vai para a sombra, o cara que está na sombra vai para o sol, ok? E esse 8 quintos aqui eu estou dividindo por uma fração. Lembra que dividir por uma fração é multiplicar pelo inverso dela, né? Vai ficar aqui, ó, 5 oitavos. Vou fazer o seguinte, eu vou colocar esse 5 aqui já na frente, tá? Porque eu vou fazer isso vezes 5 ou 5 vezes isso é a mesma coisa, tá? E esse 8 eu já vou até deixar aqui embaixo. Mas, aqui de novo, potência com expoente e fração vira raiz, onde o cara que está no sol vai para a sombra, que fica x¹. x¹ não precisa colocar, né? E o cara que está na sombra vai para o sol. E aí, aqui, mesma coisa, né? 1 terço dividido por 1 terço é a mesma coisa que multiplicar por 3 vezes 1. 3 sobre 1, né? Vou multiplicar por 3 sobre 1. Esse 1 embaixo eu não preciso colocar, né? Dividido por 1 eu não preciso colocar. E esse 3 eu vou colocar aqui na frente. Porque eu fazer isso vezes 3 ou 3 vezes isso é a mesma coisa. E aí, pronto, vamos lá. ln de x menos 5 oitavos, ok? Opa, aqui ele não deixou com raiz, né? Vamos voltar. Menos 5 oitavos. Aqui, ó, ele deixou do jeito que estava aqui, 8 quintos, né? Vamos voltar aqui, não prestei atenção ali. Mais 3 e aqui também. O x, ele deixou x 1 terço, né? x 1 terço. O melhor mesmo, o melhor mesmo, seria voltar para a raiz, tá? Mas, no caso, aqui não está no raiz, vamos deixar aqui. Vamos ver. ln de x menos 5 oitavos. x elevado a 8 quintos, beleza? Mais 3. x elevado a 1 terço, mais o c, né? Que eu estava até esquecendo do c. Que é integral indefinida. Então, a gente não pode esquecer do c. Mais c. É essa daqui, né? Os outros não batem, né? Aqui é menos 5, não tem o 8 dividindo. Aqui não tem o 5 oitavos. Aqui é elevado a 4. Aqui tem o 5 oitavos. Tá, mas é 1 sobre x quadrado, né? Na verdade, não. Integral de 1 sobre x é ln de x. Então, essa é a resposta certa, né? ln de x menos 5 oitavos de x elevado a 8 quintos, mais 3x elevado a 1 terço, mais a constante, né? Lembrando que se você escrever desse jeito, também está certo. Bem, ficamos por aqui. Abraços e bons estudos a todos. Obrigado. 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 Obrigado.